Ei, ei, você mesmo que gosta da bagaceira, que gosta do desmantelo, quer ver alma cebosa se dando mal? Pois é, meu amigo Otávio, mais um que vai ver o sol nascer quadrado, viu? Vamos tocar a bagaça na sua tela! Se lascou, se lascou, se lascou! 18 de março tem estreia a partir das 6h30 da tarde aqui na telinha da TV Norte Tocantins SPT. 18 de março tem estreia a partir da TV Norte Tocantins SPT.